OI PESSOAL, ANTES DE ASSISTIR O SUPER 11 NÃO SE ESQUESÇÃO DE ACENDER AS LUZES E NÃO FIQUEM MUITO PERTO DA TELEVISÃO Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 E vamos continuar com a nossa quinta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer se não é inscrito, se inscreva, seja bem-vindo ao meu canal Espero que curtam o meu conteúdo, clica no sininho aí pra receber notificações do vídeo do YouTube Dá uma força pro canal aí, dá aquele like, comentem bastante, porque cada vez que vocês comentam, comentem muito nos vídeos do canal Porque o YouTube vai entender que o canal é relevante, vai começar a mandar pra mais inscritos, pra mais pessoas Então eu peço a ajuda de vocês, bastante like, bastante comentário E peço a ajuda de vocês também que olhem os vídeos mais antigos, o YouTube tá complicado, não tá mandando notificações pros inscritos Então a taxa de visualizações do canal tá muito baixa, então peço que vocês assistam os vídeos aí pra dar aquela força E vamos conhecer os times que irão jogar hoje nesse sétimo jogo dessa quinta temporada do duelo dos Inscritos Finalmente chegamos ao sétimo jogo da... o jogo de ida, lembrando, a gente tá na fase de ida, dos jogos de ida ainda Depois vai ser o jogo de volta E hoje vamos jogar com o time do inscrito, o Matheus Rodrigues, o nome desse time aqui é Dark Relâmpago E ele vem com o Genda no gol, Kazemaru, Hidikata e Idomo na defesa Kido, Matsuno, Fubuki, Endo no meio E o Kimura, Ikinose e Someoka no ataque Então isso aqui é o Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues E vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje Contra o time do inscrito Free Fire Squad O nome desse time aqui é Eternal Blizzard G Ele vem com Rokoko no gol Koguri, Hidikata, Kazemaru e Tsunami na defesa Shadow, Sakuma e Kido no meio Someoka, Goenji e Fubuki no ataque Então isso aqui é o Eternal Blizzard G do Free Fire Squad Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão como tá sendo os jogos dessa quinta temporada Bastante like, bastante compartilhamento e bastante comentário Comentei bastante, rapaziada E vamos direto para a sétima partida da quinta temporada do duelo descrito no jogo de Rida Só vamos Durante a partida eu tenho dois recadinhos pra dar pra vocês aí E vamos que vamos, velho Vamos fazer a bola rolar aqui, mano Vamos fazer a bola rolar que é o que interessa Só vamos, velho, vamos lá E começa a partida Vamos fazer a bola rolar, velho Vamos que vamos, vamos que vamos Tocou pro Yukimura E a gente já tenta achar o Fubuki O Fubuki já toca a bola pro Domo O Domo já bota pro Fubuki E toca pro Hidikata Que toca pro Kazemaru e já bota pro Kido E o Kido passa pro ataque Já toca a bola pro Ikinose Mas Kido já está desarmado pelo Sakuma Que toca a bola pro Someoka Que já é desarmado pelo Fubuki E o Fubuki já tenta o seu primeiro risato no começo da partida E vai rolar aí o Lobo Leisário Mão das almas E o Rokokó defende A proposta desse uniforme ficou bem legal no Rokokó, velho Gostei, gostei E lá vem o Fubuki que rouba a bola do Kimura Slow angle Slow angle Vamos Rijikata Super pisada E a gente usa super pisada No Shadow Tentando pra contra-ataque com Ikinose Mas logo um duplo desarme, velho Deep jungle E o jogo já começa como tenso pra caramba Meio de campo fruscado Pesado meio de campo, velho Então já começa daquele jeito Vamos partir pro ataque aqui com o Endo, velho Vamos Endo, vamos Endo Ah, saco, uma Deep jungle Deep jungle O meio de campo do Eterno Brisado do Free Fire G tá bem fechadinho, velho O meio de campo e a defesa, mano Então vai ser meio complicado a gente conseguir passar ali, velho Mas vamos tentando aqui Oh, Zika, fui pro lado errado Vai Endo, rouba Ai, Endo Não vai não Ele quer fazer a jogada combinada dele com 1 e ele conseguiu Besta Trovão Acho que é isso o nome dessa técnica Eu sempre esqueço Porque ela quase não usa, né, velho Mas o barulho dela é da hora, mano Parece o Shidori, mano, do Sashu Presas bestiais E a gente defendeu com as presas bestiais E vamos tentar armar o contra-ataque aqui com o Kido, velho Vamos, Kido Vamos pro ataque, velho Vamos pro ataque Boa Zona mortal 2 Zona mortal 2 Tá mais desfarrando E é gol E abre o placar Oh, para ataque relâmpago do Matheus Rodrigues Zero para Eterno Blizzard G do Free Fire Squad Aos 15 do primeiro tempo 1 a 0, velho A gente começou bem A gente já começou bem Vamos aqui bater plus com o ataque com Iqunoze Vamos, meu parceiro Eu confio Ah, eu confiava Não vai não Não vai não Snow Angel O meio de campeão e a defesa, velho Tá meio bem trocada do time dele, mano Você é maluco, velho Vamos, meu simuro É a nossa oportunidade Vamos, parça Pantera congelante Mão das almas E é gol Ampliu o placar 2 para Dark Relâmpago do Matheus Rodrigues Zero para Eterno Blizzard G do Free Fire Squad Aos 18 do primeiro tempo, velho E lá vem o impacto do dragão Do meio de campo, velho Eu vou usar a minha level 1 Acho que é suficiente Vamos de level 1, mano Barreira Luminosa E vamos deitar a nossa besta Trovão, né Eu acho que é isso o nome dessa técnica Combinada com o Fubuki, velho Eu não lembro Vamos lá Ih, velho Deep Jungle O chute vai chegar fraco no Rococó Nem passou Caramba, velho Nem passou o chute, mano Cadê o chute? Vai, Matsuno Sparkle Wave Sparkle Wave Surf Estelar Vai emendar o Surf Estelar com Furação de Fogo Deixem no comentário o nome Para essa técnica combinada dos dois, rapaziada Surf Estelar e Furação de Fogo E é gol Não supera O Hisatsu Kominaze Diminui-o pra cá Dois para Dark Relâmpago Do Matheus Rodrigues Um para Eterno Blizzard G Do Free Fire Squad Aos 22 do primeiro tempo 2x1 Meu parceiro O jogo tá truncado demais E é maluco, velho Essa jogada foi legal, mano Vão pra Dark Ai, ah, velho De novo, mano Mano, a defesa dele é muito chata, velho A defesa dele é muito chata É complicado de passar Do meio de campo pra trás, mano É fechadinho demais, mano Isso é louco Ai, ai, ai Vai, time Alguém aqui que CP Vamos Ah, ela vem de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Genda Presa Presa especiais E é gol E não segura O poder do chute combinado E passa a partida E deixa tudo igual Dois para o Eterno Blizzard G Do Free Fire Squad Dois para o Dark Elamp Do Matheus Rodrigues Aos 26 do primeiro tempo 2x2, velho O jogo tá como? Tenso pra caramba, velho Eu vou partir pro ataque Eu vou tentar jogar Ah, velho Tá de brinquete, mano Vamos, SoMeoka Entra na partida aí, SoMeoka Vamos ajudar o time Vamos lá Mano, defendeu o Rococó, velho Chabuzado, mano Caramba Corre de Kata Ele só tem level 1 Mas eu vou usar essa level 1 Bem usada agora, velho Eu ia, né Não vai passar, velho Você vai passar, velho Falei que você ia passar Fujin no Mai Caramba, derrubou dois de uma vez só, velho Ah, nem foi falta, professor E o jogo segue 2x2 disputadíssimo E acaba o primeiro tempo Dois para Dark Elamp Do Matheus Rodrigues Dois para o Eterno Brisade G do Free Fire Squad, velho E eu vou dar o primeiro recadinho pra vocês aqui Rapaziada, na verdade é o recadinho Para o campeão da quarta temporada O Inak Nazuma Meu parceiro, se você estiver assistindo o vídeo Entre em contato comigo com a sua conta oficial A conta que você usou no último campeonato Me manda o seu endereço novamente aqui pelo YouTube Tem que ser pelo YouTube Pra me confirmar que é você mesmo Que entrou em contato comigo lá Pelo WhatsApp, rapaziada Porque não dá pra me saber Se foi você mesmo Que entrou em contato comigo lá pelo WhatsApp Por isso que eu ainda não enviei a sua premiação, velho Porque duas pessoas Na verdade três pessoas Entrou em contato comigo Se passando por você, velho Então eu não quis enviar a premiação Porque eu não sei se é você mesmo Então entre em contato comigo aqui pelo YouTube Aqui Desculpa, rapaziada Entre em contato comigo aqui pelo YouTube Você tem até a semana que vem Vai entrar em contato comigo aqui no YouTube Pra me saber que realmente é você Manda seu endereço por aqui Aí sim eu vou confirmar Se você é um dos três Que entraram em contato comigo, beleza? Mas eu preciso que você entre em contato Aqui pelo YouTube Pra me confirmar que é você mesmo Com a sua conta oficial, beleza? Então esse é o primeiro recadinho Segundo recadinho aqui É rapidinho É só pra pedir perdão pra vocês Porque não teve jogo nesse sábado passado Porque pra quem não sabe Eu tô de férias, rapaziada Então eu consegui adiantar alguns jogos Outros não Então alguns vídeos no caso Outros não Então eu fiz o do Naruto O do Naruto já tava gravado Eu só coloquei ele E o do Inazuma não tinha gravado Mas a partir dessa semana Eu já voltei a... Já não tô mais de férias Então já volta a programação normal do canal Beleza? Então esses dois recadinhos rápidos Que eu queria dar pra você Mas Inazuma Entra em contato comigo O mais rápido possível Porque entrou três pessoas em contato comigo Se passando por você Então uma delas deve ser você Agora qual eu não sei Beleza? Então sem mais de logo Vamos para o segundo tempo aqui, velho Já falei demais E vamos começar o segundo tempo Porque esse jogo tá truncado Tá difícil pra caramba, velho Só vamos Vamos lá Vamos, equinose Vamos tentar dar no meio aqui já, velho Eita Boa, Hidika Tá super pisada Ah, velho Mano O time dos caras... Mano, o time dele tá chato, velho Mano Tá adiantando a marcação Tá atrasando a marcação Tá tudo, velho Vamos, Fubuki Snow Angel Snow Angel O louco, velho O cara não deixa a bola passar Não vai, velho Você vai passar, velho Caramba, que tempo, mano O louco, deu no meio do rio de prata aqui, velho Ah, velho Tá de brinquete, na boa, mano Na boa Furacão de fogo Mano, tá muito longe o speed, velho Vou nem gastar Vou usar level 1, mano Ele tá muito longe Barreira luminosa Boa, defendemos que a nossa barreira é luminosa Ai, cara Oh, louco Meu Deus do céu, velho Ai, eu já tinha apertado o botão Vai, vai, vai Que nosso que dá Vai, 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 vai Vamos, time Me ajuda, time Vamos, time Aê Aê Torai Pegasus, né, velho Se não me engano Pegasus, né O nome dessa técnica Tá mais vindo a rando Se defendeu Mano, essa é a primeira vez que o... Eu não lembro se é impulso pegas ou ricos de pegas, velho O nome dessa técnica Ela aparece aqui na quinta temporada, velho Mas é bem legal essa técnica Vamos, Himikata Tá lá pra salvar a gente Super pisada E o jogo segue dois a dois Mano, essa quinta temporada tá muito difícil as partilhas, velho Deep jungle Deep jungle Tá muito difícil mesmo, velho O jogo tá muito complicado, mano Vamos, vamos, vamos Super, tome-te Vamos, Fubuki Fubuki, caramba Vamos, Fubuki Vamos tentar o nosso Lobo Lendário Fubuki Léo chato, o esponho e o jane Tomé, o kaku Iki, o Lobo Lendário Urufu Legend E é gol Três para a daquela para o Matheus Rodrigues Dois para o Terno Brisa de Gênes Freakai Quade aos 16 do segundo tempo E segue lá, V-Level 1, velho Impacto dragão do meio de campo Velho, só pra garantir Eu vou usar level 2 Mega barreira luminosa Vou arriscar não Boa Vou arriscar não Vamos tentar fazer a jogada com o Kido aqui, velho Vamos tentar zona mortal 2 Ah, velho, pela madrugada, né, mano? Você tá de brincadeira comigo, né, mano? O time dos caras tá muito adiantado, velho Zona mortal 2 E aí Desu zão Fui Jorretz na missa chiu-coa Tama seiza Handle E aí, GOOOOOOOL! 4 para Dark Relopa contra o Matheus Rodrigues! 2 para the time, Blizzard e G do Free Fire Squad! Aos 21 do segundo tempo, 4 a 2! Boa Fubuki, meu filho! Olé, já deu um drible ali! Pegasus! Chute Pegasus, alguma coisa que eu não lembro, velho! Bom das almas! E aí, GOOOOOOOL! E dessa vez ele não segura! 5 para Dark Relopa contra o Matheus Rodrigues! 2 para Eternal Blizzard e G do Free Fire Squad! Aos 24 do segundo tempo! Ai, meu Deus! Vamos rir! Ô, louco! Que bom que ele tá sem tepera! Boa Kazemaru! Problema! Burro Burgi no mo halo! Ah, tôC iN rado! Não vai passar não Paisa! Snow Engine! Snow Engine! Faseca! Ah! Bastante! Bastante aí agora! Bastante! Tempestade explosiva! Bacone Storm! Não vou arriscar, vou usar nossas presas bestiais, só para garantir! Boa, Guinda! E acaba a partida! Um jogo disputadíssimo, velho! 5 para daque relógio do Matheus Rodrigues! 2 para eterno brisade e G do Free Fire Squad! Lembrando que esse é o primeiro jogo e ainda tem o jogo de volta, velho! Então vou ficando por aqui nesse jogo aqui! O Matheus Rodrigues venceu a primeira partida, mas lembrando que ainda tem o jogo de volta! Vou ficando por aqui! Bastante like, bastante comentário! Muito obrigado por tudo! Valeu, tamo junto! É nóis! Fui!